Joga a moeda e vê qual a sorte que vai dar Se o destino é muito forte, a moeda é um corte que dá pra morrer E se a vida é meia-morte, a morte só vem pra quem viver É ofício, oi que vida é difícil de entender É ofício, oi que vida é difícil de entender É ofício, oi que vida é difícil de entender É ofício, oi que vida é difícil de entender A minha raça é um produto da cana e da cachaça Café, ouro velho e alcobaça É uma roda acabando de nascer A minha terra é um mosaico de pedra portuguesa Pintada de sangue com certeza Em volta do mangue pra se ver A minha casa é uma cabana de palmeira Que trabalha pra pisteira Onde eu durmo pra esquecer É ofício, oi que vida é difícil de entender É ofício, oi que vida é difícil de entender O meu enfeite é uma figa, é uma concha, é uma guia É uma folha de arru da simpatia Que a gente não pode saber O meu amor é mistura de vengo e de carinho É um ouro de coentro e de cominho É uma reza maldita de benzeiro Minha cantiga é oração das rezadeiras É o canto das lavadeiras Que eu sempre quis aprender É ofício, oi que vida é difícil de entender É ofício, oi que vida é difícil de entender É ofício, oi que vida é difícil de entender É ofício, oi que vida é difícil de entender É ofício, oi que vida é difícil de entender É ofício, oi que vida é difícil de entender Obrigado.